Como é que tem sido essa espera para vocês aí? O que é que vocês pensam dessa criança que vai ser bem recebida, que será bem-vinda, claro, nesse tempo até, nesse período que a gente vive? Um desafio, mãe. Um desafio, assim. Ao mesmo tempo que a gente também acredita nessa geração, nessa geração nova que está vindo aí, a gente também se assusta um pouco, porque a gente sabe o nível da responsabilidade, como vocês sabem também, e acho que o que fortalece a gente é esse contato e esses encontros que a gente vai fazendo na vida. Encontrar você, encontrar a Renata, e nos encontrarmos nesse mundo tão especial para a gente, foi fundamental e tem sido fundamental. saber que vocês existem e resistem aí do outro lado é muito prazeroso para mim. Maravilha! O que é que vocês... O que é que vocês prepararam aí para a gente alumiar essa noite, para a gente fazer essa travessia com arte, com poesia? Estão ouvindo bem aí, tá? Bem. Bom, a gente pensou num texto de Eduardo Galeano, eu particularmente sou apaixonada por Galeano, e aí a gente andou lendo uns contos, umas crônicas de Eduardo Galeano, e a gente separou um texto para ler para vocês, para as pessoas que estão nos assistindo. É a celebração da amizade, o texto. Juan Helmo me contou que uma senhora brigou a guarda-chuvadas numa avenida de Paris contra uma brigada inteira de funcionários municipais. Os funcionários estavam caçando bombos quando ela emergiu em um incrível forro de gobe, um carro de museu daqueles que funcionavam a manivela, e, brambindo o seu guarda-chuva, lançou-se ao ataque. Agitando os braços, abriu o caminho e seu guarda-chuva justiceiro arrebentou as redes onde os bombos tinham sido aprisionados. Então, enquanto os bombos fugiam em alvoroço branco, a senhora avançou a guarda-chuvadas contra os funcionários. Os funcionários só afinaram em se proteger como puderam com os braços e bagunceavam protestos que ela não ouvia. Mas, respeito, minha senhora, faça-me um favor, estamos trabalhando, são ordens superiores, senhora. Por que não vai bater no prefeito? Senhora? Que bicho ficou a senhora? Esta mulher endolou. Quando a indignada senhora cansou o braço e apoiou-se numa parede para tomar fôlego, os funcionários exigiram uma explicação. Depois de um longo silêncio, ela disse, meu filho morreu. Os funcionários disseram que lamentavam muito, mas que eles não tinham culpa. Também disseram que naquela manhã tinham muito o que fazer. A senhora compreende. Meu filho morreu, repetiu ela. E os funcionários, sim, claro, mas que eles deixavam ganhando a vida, que existem milhões de pombos soltos por palis, que os pombos são a ruína desta cidade. cretinos, fulminou a senhora e longe dos funcionários, longe de tudo, disse, meu filho morreu e se transformou em pombo. Os funcionários calaram e ficaram pensando um tempão. Finalmente, apontando os pombos que andavam pelos céus e telhados e calçadas, propuseram, senhora, senhora, por que a senhora não leva seu filho embora e deixa a gente trabalhar? Ela ajeitou o chapéu preto. Ah, não, de jeito nenhum. Olhou através dos funcionários como se fossem de vidro e disse muito serena, eu não sei qual dos pombos é meu filho e se eu soubesse, também não ia levá-lo embora. Que direito tenho eu de separá-lo dos seus filhos? e se eu